Então, é um fato inédito e é um fato inesperado por parte dos ingleses, que gera, inclusive, certa insegurança em termos políticos internos e em termos de relações internacionais também. Olá, eu sou o Vitor Ribeiro, repórter da Rádio Nacional. Nos últimos dias, o cenário político no Reino Unido passou por uma mudança sem precedentes na história, com a troca praticamente simultânea dos chefes de governo e de Estado. Na terça-feira, dia 6 de setembro, a rainha Elizabeth II fez sua última aparição pública para nomear Liz Truss a nova primeira-ministra. Dois dias depois, a própria Elizabeth morria e o filho mais velho dela, Charles, automaticamente se tornou o rei Charles III. A gente conversa agora com Roberto Ibel, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Relações Internacionais da ESPM Porto Alegre. Professor, seja muito bem-vindo à Rádio Nacional. Muito obrigado, Vitor, pelo espaço. Sempre um prazer conversar com você. Que desafios se colocam nesse novo cenário político na Inglaterra, professor Ibel? Essa semana nasce um novo país. As tradições se mantêm, os ritos se mantêm, mas nasce um novo país porque tem um novo chefe de Estado, depois de 70 anos do reinado da rainha Elizabeth II, que vai ter um desafio principal, o rei Charles III. Manter a unidade britânica e também a importância, a simbologia da família real para a população britânica e a própria existência da monarquia. E olhando na perspectiva de Liz Truss, que é a nova primeira-ministra, ela também igualmente tem um novo desafio político, de resolver todas as crises políticas que o seu antecessor Boris Johnson deixou. E tem um desafio econômico também, que eu acho que talvez é o mais importante, que é a recuperação econômica do Reino Unido, que sofreu muito com a pandemia da Covid-19, sofre hoje com o processo de inflação por causa da guerra na Ucrânia, e também resolver definitivamente o Brexit, os termos do Brexit e da separação definitiva com a União Europeia. Então, é o novo país que nasce, é o século XXI que começa, de fato, para o Reino Unido, e aí tem perspectivas que os novos governantes, tanto o rei Charles III como a primeira-ministra Liz Truss, possam imprimir as suas marcas pessoais, tanto na monarquia como também dentro do parlamento. Então, será muito interessante acompanhar os próximos passos desse país hoje que nasce já com vários desafios. Sempre que a gente vê esse tipo de troca inesperada de governo, imagina que pode ser um momento de mudanças. No cenário internacional, vem se questionando o domínio da Inglaterra sobre alguns territórios, que é uma forma de colonialismo. E os domínios do novo rei vão para além, bem além das fronteiras. O rei também tem súditos nos outros 14 países que fazem parte da Commonwealth. Hoje, nesses lugares, existe algum tipo de pressão por mudanças? Eu não diria que é um momento de pressão, mas é um momento de grande expectativa, principalmente por parte desses países que fazem parte da Commonwealth, que é a comunidade britânica. Recentemente, nós tivemos a proclamação da República em Barbados, que é uma pequena ilha do Caribe, que era governada pela Rainha Elizabeth, mas ela acaba se tornando, de fato, totalmente independente da coroa britânica. Então, nesses pequenos países do Caribe, algumas ilhas do Pacífico, sim, há uma expectativa que talvez possa se levar adiante esses processos de tornar os países repúblicas. Em grandes países que ainda estão sob a coroa britânica, mas que são independentes do Reino Unido, como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, a tendência é que se mantenha a tradição da monarquia constitucional, na qual agora o rei Charles III indica um governador geral para representar a coroa nesses países. Dificilmente a gente vai ver um movimento de mudança mais significativo, pelo menos no médio e no curto prazo, para que esses países se tornem repúblicas. Eu não vejo isso no horizonte. Com relação às colônias, territórios da coroa britânica, e também dependências do Reino Unido, porque são conceitos diferentes. Por exemplo, as ilhas Falklands, chamadas aqui de Malvinas, as ilhas Geórgia do Sul, as ilhas de Ascensão, Cristão da Cunha e Santa Helena, que ficam no meio do Oceano Atlântico, elas são dependências, são territórios ultramarinos do Reino Unido. Eles não pertencem à coroa britânica. Por outro lado, você ainda tem até hoje, aí sim isso é um traço muito forte do colonialismo inglês, que remonta lá ao século XVI. Você tem territórios da coroa, que não pertencem ao Reino Unido, mas sim à família real britânica, como as ilhas de Jersey, Guernstein e Man, que ficam ali próximo à própria ilha da Grã-Bretanha. Então, são questões diferentes. Nessas dependências da coroa, muito dificilmente a gente vai ver uma mudança de relação com a família real, porque são territórios que pertencem à família real britânica. Com relação a esses territórios ultramarinos, eu acho que isso passa muito mais por uma mudança de sentimento político, tanto no Reino Unido como nesses territórios, nas Ilhas Malvinas, do que, de fato, uma mudança da coroa. Por que eu digo isso? Já foram realizados vários referendos em Assunção, nas Ilhas Malvinas, enfim, e sempre a população votou pela continuidade da sua relação com o Reino Unido. Afinal, quem nasce nas Ilhas Malvinas tem o passaporte britânico, que tem a cidadania britânica, todos os direitos e deveres constitucionais. Então, isso seria muito mais por uma decisão ou da primeira-ministra britânica do que da população, de modo geral, que quer se separar do Reino Unido. Então, isso fica muito em aberto no horizonte. E eu acho que essa declaração também das autoridades argentinas, a gente tem que entender que as Ilhas Malvinas, ou Falkland, dependendo da perspectiva, elas mexem muito com o sentimento nacional, tanto da Argentina como também dos britânicos. A Guerra das Malvinas, na década de 80, ela acabou trazendo muito forte essa questão do sentimento de pertencimento para ambos os países. E também eu não vejo uma mudança, no médio e longo prazo, do status daquelas ilhas, assim como as Ilhas de Orja e Sanduíche do Sul. E como é que fica a relação do Reino Unido com o Brasil, professor Roberto Ibel? O Reino Unido e o Brasil têm relações históricas desde a independência do Brasil. Aliás, o Reino Unido, na época a Inglaterra, foi um país fundamental no processo de consolidação da independência do Brasil, 200 anos atrás. Mas efeitos práticos, no curto e médio prazo, a gente não deve sentir, porque primeiro o Brasil hoje passa por um processo eleitoral. E eu tenho comentado sempre que talvez os britânicos estejam mais interessados no futuro da política brasileira, com o pleito eleitoral de outubro, do que nós brasileiros, de fato, a política brasileira com as mudanças políticas do Reino Unido. Mas é importante voltar que são dois parceiros comerciais, parceiros econômicos, culturais, de longa data, e que as mudanças políticas, elas sempre acabam, de alguma maneira, se sentindo também nas relações bilaterais. Agora, a rei Charles já veio quatro vezes ao Brasil, e todos os ex-primeiros ministros britânicos já estiveram no Brasil ou tiveram relações bilaterais de alto nível com os presidentes brasileiros. Então, qualquer política econômica, comercial que venha a ser adotada pelo Reino Unido, evidentemente, a gente acaba sentindo no Brasil, porque, repito, somos parceiros comerciais de longa data e é uma parceria muito importante para a economia dos dois países, principalmente depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Muito bem, nós ouvimos Roberto Ibel, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Relações Internacionais da ESPM Porto Alegre. Muito obrigado, professor. Obrigado, Vitor, pelo espaço e fico sempre à disposição para falar sobre sistemas de relações internacionais. E eu chamo agora para a conversa o especialista em Direito Internacional Acácio Miranda. Ele é doutor em Direito Constitucional pelo IDP no Distrito Federal e mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada, na Espanha. Seja bem-vindo, professor Acácio Miranda. Olá, querido. É um grande prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes. Professor, nós já falamos aqui sobre essa troca quase simultânea de rei e primeiro-ministro ser algo sem precedentes na história. Alguém poderia esperar por isso? Então, é um fato inédito e é um fato inesperado por parte dos ingleses que gera, inclusive, certa insegurança em termos políticos internos e em termos de relações internacionais também. A Inglaterra vive duas questões conturbadas, questões políticas e econômicas. Uma delas é uma questão interna que levou à queda do primeiro-ministro anterior, o Boris Johnson, e à ascensão da atual primeira-ministra. Isso muito vinculado a problemas econômicos que a Inglaterra vem enfrentando por conta da pandemia, e não é uma questão exclusiva deles. Todos nós, no mundo, estamos enfrentando situações como essa e também por conta da saída da União Europeia, do Brexit. O Reino Unido optou por essa saída, houve uma campanha bastante contundente à época, a maioria dos ingleses optaram por essa saída e hoje há um problema, primeiro, para formalizar toda essa saída e, em segundo lugar, nas próprias relações internacionais e econômicas do Reino Unido, porque isso acaba afetando a balança econômica do Reino Unido. Então, a atual primeira-ministra e agora o rei Charles precisam enfrentar essas circunstâncias de modo a resolverem este problema e darem mais segurança e mais conforto aos ingleses e àqueles que têm relações internacionais com esse país. Mas não deve ser uma mudança muito radical, né, professora Cássio Miranda? Eu acho que a gente pode esperar um pouco porque o agora rei Charles tem uma cabeça diferente da sua mãe. A sua mãe era mais pragmática, tinha uma visão de mundo geracional diferente da dele e o Charles não. Ele tem uma visão mais moderna, não tão moderna quanto a do seu filho, então ele faz quase que um reinado de transição, mas ela vai afetar, sim, as relações exteriores. Ele tem preocupações maiores com as questões sociais, ele é um entusiasta das questões ambientais, então isso pode ser positivo para o mundo como um todo também, então acho que diferenças existirão. Não são diferenças robustas, serão diferenças pontuais, mas elas existirão e nós sentiremos, sim, o efeito dessas mudanças. sobre esse aspecto de Charles ter uma visão de mundo diferente de Elizabeth, tem algum tema em que essa diferença seja mais perceptível? A questão ambiental, que é uma das principais questões da nossa geração e o príncipe Charles sempre foi um entusiasta dessas questões ambientais, ele inclusive esteve algumas décadas atrás aqui visitando a Amazônia, tratou da importância da Amazônia, então eu acho que ele será um entusiasta da preservação ambiental, o que é bom para todos nós. Em segundo lugar, ele talvez trate a função que ele exerce a partir de agora de forma menos pragmática e menos burocrática. Todos nós olhávamos para a coroa britânica por conta do papel da rainha como algo distante, algo por vezes até retrógrado. Eu acho que ele vai suavizar essa imagem, o que é bom para as relações internacionais. Trazer o poder mais para perto do povo sempre parece ser algo positivo. Bom, eu conversei com o especialista em Direito Internacional, a Cássio Miranda. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Eu quem agradeço sempre é um prazer falar com todos os nossos amigos da Rádio Nacional. Eu agradeço também a você que nos ouviu e te lembro de seguir a Rádio Nacional nas plataformas de áudio, baixar o aplicativo Rádios EBC e acessar o portal radios.ebc.com.br e a radioagencianacional.ebc.com.br. Estas entrevistas tiveram a produção de Salete Sobreira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.